Olá, estamos de volta para o nosso momento de... Hora da revisão, né? Vamos aí, então, revisar o nosso tema, Quinhentismo, Momento Literatura. Vamos, tá todo mundo preparado aí? Então, vamos lá. Aula 32.2, Quinhentismo no Brasil. E a gente já inicia com o texto imagético, trazendo aí essa literatura jesuíta, né? Falou em literatura quinhentista, você já vai logo visualizar, vai vir à mente essa imagem, porque você tem uma ótima imagem fotográfica, né? Beleza, vamos aí aos pontos históricos, né? Dessa escola literária. Então, no século XVI, a Igreja Católica, ela está passando aí por forte crise, tá? Então, o que que acontece? Nesse contexto, ganha força quem? O protestante, né? Ou seja, esse movimento que vai ser chamado protestanismo, protestantismo, tá? E aí, as novas religiões também passaram aí a surgir, a partir desse movimento aqui. Vamos ter novas religiões. E aí, claro, isso tudo lá na Europa primeiro. Nada de confundir aí. Como, por exemplo, lá na Europa, vamos ter aí o calvinismo, né? Essa nova religião. E o luteranismo, ok? E aí, o que que acontece? Nós vamos ter durante esse período em que essa Igreja está passando por essa crise, né? Por essa crise. Vão aí determinar o momento para conversar, para discutir, para ouvir, para ver quais decisões vão tomar a partir daí, né? Porque a Igreja estava sendo, na verdade, aí dividida, tá? Aí acontece uma reunião universal. Essa reunião, ela passa a ser chamada de concílio de Trento, ok? Isso aconteceu no ano de 1545 e 1563. Então, geralmente, que tinha problema, pronto. Vamos para a reunião de concílio. Toda vez para tratar dessa temática. Então, vários assuntos eram tratados aí nesse concílio. E aí, além desses assuntos serem discutidos, também tomavam várias ações, né? Várias decisões. E ações precisavam aí ser executadas, né? Tomava decisão ali, pronto. Logo em seguida, já saíam para executar aí essas ações. Então, parando aí o avanço do protestante, né? Do protestantismo. Após aí a reforma protestante, Nós vamos ter a figura, agora, do Papa. Papa Paulo III, tá? Que aí vem e faz uma nova convocação do concílio Para aí a cidade italiana de Trento. Beleza? E aí vamos chegar à literatura jesuíta. Consequência da contrarreforma, a principal preocupação dos jesuítas Era o trabalho de catequese. Objetivo que determinou toda a sua produção literária, Tanto na poesia, quanto no teatro. Mesmo assim, do ponto de vista estético, Foi a melhor produção literária do quinetismo brasileiro. Ok. Durante o século XVI, o que aconteceu? A partir da segunda metade, As terras, então, recém-descobertas, Despertaram muito interesse nos europeus. Entre os comerciantes, militares, Havia aqueles que vinham para conhecer e dar notícias sobre essas novas terras, Como o escrivão Pedro Vaz de Caminha, Que acompanhou a expedição de Pedro Álvares de Cabral, em 1500. Os textos produzidos eram, de modo geral, Ufanistas, exagerando as qualidades da terra, As possibilidades de negócio e a facilidade de enriquecimento. Alguns mais realistas deixavam transparecer as enormes dificuldades locais, Como locomoção, transporte e comunicação e orientação. Beleza. Então, na unidade 3, Dá um recadinho aí para eles, Amadinha. O que vai acontecer, né? Na unidade 3, nós vamos seguir com as outras escolas. Escolas literárias. Beleza? Então, tá. Gostou? Muito bem, é isso. Então, a literatura, ela vem, né, Trazendo aí essas temáticas, Envolvendo, é claro, Todo esse nosso momento, Nossa parte subjetiva. Por quê? Claro, são sociedades, São pessoas que ali estão envolvidas dentro aí, Desses temas em diferentes gêneros aí, Utilizados para ser contados, tá bom? As produções no Brasil iniciaram dessa maneira. Assim, a gente encerra a nossa revisão. E aguardamos vocês lá, nas atividades. Beleza, até lá! Olá! Estamos de volta. Para quê, Amada? Para a nossa alegria, Tirando dúvidas! Vamos lá! Resolução! Resolução da atividade de sala! Eita, e que coisa boa! Vamos lá, questão número 1. José de Anchieta faz parte de um período da história cultural brasileira, Século XVI, em que se destacaram manifestações específicas, A chamada literatura informativa e a literatura jesuítica. A assinada alternativa aqui apresenta um excerto característico desse período. Letra A. Fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo pode proceder de um de três princípios, Ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. Pedro Antônio Vieira. Bem, triste Bahia, ou quão dessemelhante estás, E eu estou do nosso antigo estado, Pobre te vejo a ti, Tua minha empenhada, Rica te vi, eu já, Tua minha abundante, Gregório de Martes. Sempre, Vós haver de fugir ao sondo de Padre Nosso, Frutos da carne em féu, seios, pernas e braços, E vós, múmias de cal, dança, Macabra de ossos, Afonso de Guimarães. D. Uma planta se dá também nessa província que foi da ilha de São Tomé, Com a fruta da qual se ajudam muitas pessoas a sustentar a terra. A fruta dela se chama banana. Peiro de Magalhães Gândalo. E. Os ritos semibárbaros dos piagas, Cultores de Tupã e a terra virgem, Donde como de um trono, enfim, Se abriram da cruz de Cristo os piedosos braços. Gonçalves Dias. Vamos lá então ver qual é esse exceto aí. A, B, C, D, O, E. Claro, gabarito, letra D. D. Muito bem. Uma planta se dá também nesta província que foi da ilha de São Tomé, Com a fruta da qual se ajudam muitas pessoas a sustentar a terra. A fruta dela se chama banana. É uma descrição do que ele via. Questão número 2. Duas relíquias históricas produzidas no Brasil Foram trazidas para a exibição na Mostra do Redescobrimento em São Paulo, O Manto Tupinambá e a Carta de Pero Vaz de Caminha. Foi em São Paulo, 11 de maio de 2000. A Carta de Pero Vaz de Caminha sobre o achamento do Brasil, Enviada a El Rey, Dom Manuel, É a principal manifestação literária do quinetismo, O movimento literário brasileiro do século XVI. Tendo em vista o seu teor, Podemos afirmar que os visitantes da Mostra do Redescobrimento, Ao se depararem com tal texto, conseguiram através dele. Letra A, perceber o interesse português em explorar a nova terra. B, ver a cultura indígena brasileira. C, resgatar valores e conceitos sociais brasileiros. D, descobrir a história brasileira pela arte. E, ter mais informações sobre a arte brasileira. E aí, A, B, C, D ou E? Vamos lá. É claro que o gabarito é letra A, Perceber aí o interesse português em explorar a nova terra. Beleza? Então, a questão 3. Sobre a literatura produzida no primeiro século da vida colonial brasileira. É correto afirmar que, letra A, É formada principalmente de poemas narrativos e textos dramáticos que visavam a catequese? B, inicia com prosopopéia de Bento Teixeira. C, os textos que a constituem apresentam evidente preocupação artística e pedagógica. D, descreve com finalidade e sem idealizações a terra e o homem, ao relatar as condições encontradas no novo mundo. E, é constituída por documentos que informam acerca da terra brasileira e pela literatura jesuítica. O que é correto, né? Olha, Amadinha. Olha só, gabarito letra A, É constituída por documentos que informam acerca da terra brasileira e pela literatura jesuítica. Eu acredito que não tinha como o nosso estudante não gabaritar, né? Porque as outras informações estão mescladas, né? Misturadas aí com algumas informações, sim, do quinhentismo, né? Mas não está totalmente. Por isso tem que ler do começo ao fim, né, Amadinha? Para não misturar. Então, como esse momento que a gente exige bastante leitura, então chegou o grande momento do... Se liga no Enem! E quase que eu fiquei no vácuo. Olha só, Enem de 2001. Murilo Mendes, em um de seus poemas, dialoga com a carta de Piru Vaz de Caminho. A terra é muito graciosa, tão festa eu nunca vi. A gente vai passear no chão e espeta um caniço. No dia seguinte, nasce bengala de castão de ouro. Tem goiabas, melancia, banana, que nem chuchu. Quanto aos bichos, temos muito diplomagem, muito vistosa. Tem macaco até demais. Diamante tem a vontade. Esmeralda é para os trouxas. Reforçai, senhor, a arca cruzada, não faltarão. Vossa perna escanarei, encanarei, salvo o devido respeito. Ficarei muito saudoso se for embora daqui. Murilo Mendes, poesias completas e prosa. Rio de Janeiro, Nova Aguilar, de 1994. Comando da questão. Arcaísmo e termos coloquiais misturam-se nesse poema, criando um efeito de constrate. Como ocorre em? Letra A. Salvo o devido respeito, reforçai, senhor, a arca. B. A gente vai passear, ficarei muito saudoso. C. A terra é muito graciosa, tem macaco até demais. D. Em plumagem muito vistosa, bengala de castão de olho. E. No chão espeta um caniço. Diamantes tem a vontade. E aí? Vamos lá. Letra A, B, C, D ou E. Lembrando que, olha só, arcaísmo e termos coloquiais. Então, vamos ver isto aonde, claro, o gabarito letra C, né? A terra é muito graciosa, muito, quer dizer, muito. O termo, né? Olha só, arcaico. Tem macaco até demais. E coloquial, a linguagem coloquial, tá? Então, essa análise aí, você que tá fazendo aí esse treino, né? Fazendo esse estudo, passando aí por esse momento. É legal, né, Madinha, ter aí essas anotações, embora depois você vai ter que preparar, sabe o que? O seu reloginho, o seu tempo, o cronometrado pra fazer as questões numa totalidade, tá? Beleza? Então, encerramos a correção da atividade e agora nós vamos naquele momento legal. Exatamente, que é o clube de leitura. Vamos lá. Clube de leitura traz pra você marca de uma lágrima. De quem é a marca de uma lágrima? Pedro Bandeira é um livro infanto-juvenil, publicado em 1985 pela editora Moderna. O livro fala da vida de Isabel após ir numa festa de aniversário de seu primo, Cristiano, e se apaixonar por ele, apesar de ele gostar de sua amiga Rosana. O livro trata de como Isabel lida com isso e como ela ajuda os dois lados desse amor. Escrevemos poemas para trocar entre si, mesmo contra a sua vontade. Cristiano descobre que Isabel escrevia as cartas por Rosana. Ah, não, gente. Então, é uma história pra lá de legal. Eu acredito que você que está acompanhando essa aula, com certeza aí, já ficou curioso e tal, querendo chegar ao final da história, né? É assim mesmo. Quando tem uma história que tem uma linguagem tranquila, né, Madinha? A gente quer ir do começo logo e já saber o final, né? Já quer ver o final. Legal. Quero logo terminar. É verdade. Então, assim, vamos aí encerrar essa aula juntinho. Vamos lá. Vamos aí à leitura da nossa mensagem. Só que acompanha aí na voz da nossa amadinha. Com o pé no chão e o outro nas estrelas, o professor pode levar seus alunos a todos os lugares. É verdade. Nós estamos dando a oportunidade, né, Madinha? É isso aí. Então, meus queridos, meus amadinhos, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula. Valeu. Até a próxima.